E aí gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Tá bom então, mais um dia, não é mesmo? Não teve nada de novo no jogo ultimamente, né? Cadê essa informação, hein? Eles não vão nos dizer mais nada? Eu quero informação, faz falta. Ah, o cachorro precisa ir fazer xixi. Ah, eu não tenho sim acordado pra isso, na verdade. Essa é a realidade, tá todo mundo dormindo. É 5h30 da manhã, quase 6h, entendeu? Quem a gente tem pra isso? Dormir é a única coisa que importa, tchau. 6h da manhã, puta que pariu, não acredito. Os adultos vão acordar na hora decente, pelo visto. Pelo menos, que é quem importa. Mish também acordado, a Mish tá ótima, ela não precisa de mais nada na vida dela. Ela tem trabalho hoje no meio-dia, eu esqueci. Ela tem um papel. Putz, eu tinha esquecido completamente disso aqui. E a gente vai seguir ela nisso aqui, porque... Eu acho que a gente nunca fez esse comercial aqui. É novidade? Gente, eu quero ir ver o que vai ser. Eu tinha esquecido. Ainda bem que ela tá ótima, pelo menos. Já cumpriu as tarefas. A Mish tá aqui agindo em choque. Ele tá usando magia, como se fosse novidade a esse ponto. Não tá prestando atenção não, Mish, pelo amor de Deus. Porque o prato... O prato tá bom. A gente fez o prato surgir no chão, mas ele não conseguiu arrastar o prato. Legal. Ah, sim, porque o cachorro veio comer... Sai. Mish, vem aqui. Tu tá bem? Então tu vai levar o cachorro pra passear. Ah, mas tá chovendo. Pois é, que pena. Quer que eu faça o quê? Ela tá assustada com a tempestade e voltou pra dentro. Ai, como eu adoro, como o jogo ignora tudo que eu mando. Eu não ligo por que ela tá sentindo. Eu quero. Tipo assim, isso aqui é literalmente o jogo te dizendo. Tu não pode cuidar do cachorro. Porque o assassino sente medo, ou sei lá. A gente não vai deixar tu cuidar, então o cachorro vai morrer. Ou explodir, sei lá. Tipo assim, sério, eu não ligo. Eu não ligo. Eu não deixei ela fazer o que ela quiser, entendeu? E tu não pode cancelar. Tu não pode cancelar. É engraçado como The Sims, que é o jogo que tu mais deve ter controle de tudo, não te deixa controlar nada. Nada é controlável. Tudo o jogo faz o que ele quiser. Quer saber? Então o cachorro que exploda. Agora ela tá indo. Que isso? Ah, agora deu. O Peter veio fazer o quê aqui? Tu eu não mandei vir pra cá. Usa magia pra limpar isso aqui. Qual é a lógica de usar magia pra limpar xixi na chuva? Não sei, mas usa. Ali a vizinha sem coração. Gente, eu nem sei o que eu vou fazer com Tyler e o Andrew, tá? Eu não vou nem pensar nisso hoje. Que hoje não importa. Não quero pensar em coisas. Depois o Peter com mim, acho que ele vai escrever um pouquinho o que ele tava escrevendo. Porque a Miriam daqui a pouquinho vai pro trabalho dela. Então ele só tá esperando mesmo. E ela vai fazer o quê? Sei lá, velho. Coisas das necessidades estão um pouquinho mais baixas. Por que o Andrew veio correndo da rua até a nossa casa? Tu sabe que, tipo... Sei lá, a gente não vai fazer... Não temos tempo pra nada aqui, né? Ele só vem quando é inconveniente. É realmente, assim, um talento impressionante. Tem mais um cara que tava vindo aqui, ó. Quem é esse cara, velho? Ele não chegou a entrar na nossa casa, mas ele tava vindo pra nossa porta. Não vem, não. Não convidei. Micho, o Peter tá trabalhando no livro dele. Tu quer tentar consertar... Isso aqui? Por que que tem uma interação de vomitar no vaso? Desde quando isso tá aqui, meu Deus? Não é possível. Eu... Eu não tenho força pra isso aqui. Isso aqui não pode significar o que eu acho que isso significa. É impossível isso aqui significar o que eu acho que isso significa. Eu não quero encarar a possível realidade. Existem 5% de chance disso aqui ser o que eu acho que é. Eu me recuso a acreditar o que aconteceu. Ela vai só reparar o vaso e eu vou seguir com a minha vida como se nada tivesse acontecido. O que é isso? Em negócio de ginástica, eu não sei. Não me interessa, jogo. Eu não quero escolher pelos outros. Por que tem esse cara arrumado e ela tá na minha casa? Vai embora. Sai. Quem é essa mulher? O que tá acontecendo? Por que tá todo mundo invadindo a casa dos meus Sims? Vai embora, louca. Uma hora pra Misty pro trabalho. Vai pro trabalho, Misty. Ignora qualquer coisa. Não conseguiu consertar o vaso ou ela desistiu. Que é um seu. Ela também... Sai da minha casa. Porra é essa? Ela vai conseguir consertar isso. Eu não sei se ela cancelou sozinha da outra vez ou se ela só não conseguiu. Conseguiu. Correspondência. Ué, eu não peguei as contas faz pouco tempo. Não vai ser conta de novo, né? Meu Deus. Trabalho. Vamos lá. Vamos dar essa direto ao ponto aqui, tá? Até porque não é o nosso foco exatamente. Então a gente vai tentar fazer isso aqui rápido. A gente já entende o processo. Cabelo e maquiagem primeiro. Vai lá. Tem história no seu Instagram. Posta. Vai indo. Pois é. Hoje, na verdade, a gente não tá aqui... A gente não... Nosso foco não é exatamente seguir ela aqui no trabalho dela, tá? É mais porque eu acho que a gente não viu esse papel ainda. Acho. E ela precisa pra aspiração dela. Precisa ganhar ouro nisso aqui, entendeu? Ela vai conseguir. Eu acredito. Então é mais isso mesmo. Que é por isso que a gente tá aqui, né? E também porque, pra ser sincero, eu sou hoje o principal. Talvez não leve tanto tempo. Em vez de ficar um episódio curto, a gente bota duas coisas. E isso aqui aumenta o episódio um pouquinho. Agora, vamos ficar assistindo aqui porque eu gosto de assistir a pessoa virando outra pessoa aqui. Só mudou a maquiagem, na verdade. Ficou feio. Ah, não. Pera, agora é o cabelo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Outra pessoa, como eu disse, literalmente morreu e foi substituída. E aí, figurino. Ah, tá tirando um stories aqui. Vai. Que lindo. Doze seguidores. A Miss tem doze seguidores, hein? Famosíssima. Vamos ver qual vai ser o figurino da criatura. Aqui. Ok. O tema é meio coisa de pirata, então, assim, faz sentido. Mas hoje, na verdade, depois que a Miss terminar aqui, né? A gente vai em alguns lugares em vários mundos, na verdade, aqui do jogo. Pra gente achar algum lugar onde a Miss e o Peter vão se casar. Porque eu comentei outra vez que tá na hora, né, gente? Deu? Vamos oficializar isso aí? Só que, no caso, a gente precisa achar um lugar, assim. E eu pensei em alguns lugares, mas eu quero que vocês escolham. Então hoje a gente vai visitar esses lugares pra depois eu fazer uma enquete e aí vocês votam. É esse o plano. Mas como a gente vai basicamente, tipo, ir pro lugar e olhar pro lugar, a gente não vai interagir tanto em volta. Meio que vai ser rápido. Tipo, o tempo do jogo não vai passar muito. Então, até que é bom que a gente tem outra coisa pra fazer aqui primeiro pra enrolar um pouquinho. Foi. Conhecer alguém no estúdio, porra. Já que deve conhecer tu... Aqui. Não conheço essa pessoa. Muitação alegre. Onde tu tá indo? Onde tu tá indo? Me obedece. Meu Deus. Vou lembrar que no The Sims 4, tipo, o marketing era, tipo, Sims mais inteligentes. Sims mais burro, né? Pelo amor de Deus. Pera, não deu certo? Ah, acho que é interação conhecer, né? Na verdade. Ops. Aqui, ó. Pronto. Foi. Acabou? Diretor, estamos prontos. Fazer uma apresentação alegre. Se apresenta pra ele antes de dizer que tá pronto, porque é bom ter um bom relacionamento com o diretor, né? E tô pronto. Tô pronto. Vamos lá. Sem perder tempo. Tá. Chegou o momento. A gente vê que o orçamento é baixo quando é isso aqui, o cenário, né? Tipo, é minúsculo. Cenas de navio. Arriscadamente. Ela fez a tarefa do dia lá. Então, ela consegue fazer a opção arriscada. A impressão, minha iluminação tá uma desgraça. Tipo, o fundo tá extremamente mais claro do que ela. Ai, ai. Essa produção, viu? Vai. Gira esse negócio aí que, na verdade, não pilota nada. Foi. Fácil. Cena de limpeza. Limpeza arriscada. Se ela errar, cai químico no olho dela e fica cega, entendeu? Esse é o risco. Aqui, ó. Lá vai ela. Ai, meu Deus. Que isso? Tem que ficar de longe pra conseguir ver. Cadê? Eu perdi o risco. Era aquele o risco quando ela jogou o negócio pra cima. Nossa, que merda. Bom, então, por último, cena de demonstração de produto. É um trabalho pequeno mesmo, né? A gente já sabia disso. Mas tá sendo bem rápido também. É um comercial, né? Não é pra ser muito comprido mesmo. Aqui, ó. Lá vai ela. Aqui, ó. Compre esse químico que sai no olho, queima e tu nunca mais enxerga. Ela só fica fazendo isso aqui. É isso. Mais alguma coisa? Fim. Sucesso. Consegui o ouro. Realmente assim, olha. Parabéns pra mim. Ela tá morrendo de fome. Quando ela chega em casa, ela come antes de sair. Ah, ela tá indo pegar uma fatiga de pizza. Quer dizer... Quer dizer... Até que faz sentido ela comer aqui. É que essa comida aqui não é muito boa. Tipo, preenche muito pouco de fome. E dura pouco tempo. Então, tipo assim, derra um pouquinho e vai ter que comer de novo. Melhor comer uma coisa inteira quando chegar em casa. Terminou. Fala uma recebida duas estrelinhas aqui que não serve pra nada. Quase mil simulons. A gente não tá fazendo isso aqui pelo dinheiro, não é mesmo? Nossinhos não precisam. E vai pra casa. Chegamos. Antes de sair pra olhar vários lugares, ela vai comer. O Peter tá até agora no computador. Caralho, que dedicação. Considerando que da outra vez ele saía sozinho por qualquer motivo. Tá bem, hein? Tá dedicado hoje. Bom, enquanto ela come, eu acho que... Ele vai dar banho na Maggie porque ela tava rolando na poça ali e tá suja agora. As bebês tão bem, né? Vocês tão ótimos. Vocês não precisam que eu cuide. É isso. É se cuidar sozinha. Melhor, o Peter cuidou, provavelmente, enquanto eu não tava aqui. Graças a Deus. Assim que a gente gosta. que os problemas se resolvam sozinhos. Assim que é bom. Tá, a Misty comeu. Ela pode ir no banheiro e depois a gente vai. Nossa, vai tá meio de noite, né? Esse que é o problema. Não vai estar num horário tão bom. Paciência. A gente vai ver o lugar, não o horário. O horário a gente decide... A gente vê o horário ficar melhor lá. Nem sei onde vai ser, né? O horário... O horário a gente decide depois mesmo. Ó, seis horas da tarde. É agora. O momento. Os dois estão com tudo de necessidade alta. Ele pode até usar magia pra Misty... Ah, ela não tava precisando tomar banho ainda. Ele usa depois. Vamos logo. Eu vou rápido. Meio que só pra não dar tempo de nada errado. Mas na verdade não posso ainda. Eu quero fazer o seguinte. Eu quero pegar um arco de casamento e deixar no inventário dele. Pra gente levar junto e a gente testar. Eu vou levar esse aqui do pacote novo. Só porque ele é novo. Eu achei ele bonito. Não sei nem se a gente vai usar ele, mas, né? Eu queria ver... Tem alguma cadeira que dá pra pôr no inventário? Eu acho que não, né? Porque se for em algum lugar que não for um lote não vai dar pra pôr cadeira. Vai todo mundo ficar de pé. Eu acho que cadeira não tem nada que dá pra pôr no inventário, né? Eu de menos, pra ser sincero. As pessoas ficam de pé, tá tranquilo. O que seria o problema? Precisa de bolo. Então precisa... O bolo pode pôr no inventário, mas e a mesa do bolo? Né? Isso eu não tinha pensado, mas se não for no lote eu precisaria de uma coisa que dá pra se postar no inventário, entendeu? E isso é um problema. Que eu não sei se tem. Eu acho que tem pelo menos uma mesa portátil ou que parece ser portátil pelo menos. Eu só não sei onde ela tá. Essa aqui eu não sei se não é portátil, não. Isso aqui parece ser portátil. É coisa de acampamento. É isso que eu tava pensando. A melhor deve ter que gastar dinheiro botando isso aqui pra testar, né? Mas, olha... Vamos testar. Eu só preciso de uma mesa. Não precisa nem ser uma mesa bonita, entendeu? Eu achei que poderia ter mais uma, talvez... O vidro universitário tem bastante móvel que tu pode botar em inventário, né? Isso aqui será que não é? Não diz! Esse que é o negócio. Tá bom, é o seguinte. Em vez de ficar testando um monte de mesa, eu vou testar depois com mais calma. Eu vou por essas duas aqui, ó. Porque essas duas aqui são as que eu acho que pode ser portátil. Se não forem, na pior das portas, eu vou baixar um mod. E é isso, entendeu? Eu vou baixar um mod que tem uma mesa portátil só pra gente usar uma vez. Essa daqui é portátil. Essa daqui tá pro inventário, ó. Ó. Essa aqui não. Ó, que triste. Depois eu vou ver. Se existe uma, talvez exista outra. Eu só não sei qual seria. Se alguém souber, me ajudem. Se não, a gente usa aquela ali. Não tem que ser bonita. É só pra pôr o bolo em cima. Bom, vamos lá, então. É isso mais importante. As cadeiras eu acho que tem uma portátil também, mas aí fica... Aí eu acho um pouco mais feio. Que eu acho que também essas de acampamento... E aí, tipo, porra, daí o nível vai ficar muito baixo, né? É melhor as pessoas ficarem de pé. Por onde começamos? Pra ser sincero, eu tenho uma lista mental, mas eu espero que eu não esqueça de nenhum lugar. Em Sulane, eu tenho... Nesse lote aqui, mais especificamente, não precisa ser nele, mas é algo que eu tenho de plano, assim. Vamos pra lá. Só ele e a Mist mesmo. Estamos aqui. Olha, aqui ainda tem sol até. Eu entro assim, não tem muito o que meus fins fazerem, então basicamente eu vou ficar com o meu jogo pausado. Mas a minha ideia é que aqui parece um lugar muito bom. Tipo, de fazer aqui perto da água. Ou até talvez... Isso aqui é um lote, então não é pra construir, tipo, um espacinho aqui na água. Mas, tipo, a vista... A vista é o que importa, basicamente. É assim que eu escolho o lugar. Olha aqui. Tu pode ter só água, se tu quiser. Tu pode ter água e árvores no fundo. Tu pode até ter pedra, se tu quiser, ó, se tu virar pra cá. Mas aí eu acho que não é tão legal. Olha ali a lua. Se a gente fizer mais ou menos nesse horário aqui, olha ali, dá até pra ter a lua. Se fizer mais cedo, vai estar mais amarelado o céu. Se fizer mais de noite, vai estar mais... Tipo assim, todos os horários ficam bonitos, entendeu? A gente tá aqui no horário meio estranho. Não vai ser no final da tarde. Vai ser de noite, provavelmente. Ou de manhã, a gente escolhe. Mas é isso que eu tava pensando. E é, aqui tem a vantagem de ter um lote, porque a gente pode colocar os objetos que a gente quiser aqui e construir um lugarzinho de casamento. Deixa eu trazer os dois pra cá, só pra eu... A gente vai testar, entendeu? Ah, ele tá botando... Ah, ele botou roupa de banho. Tá, não faz mal. Aqui é só pra gente ver o ângulo. Pergunta. Se eu escolher pra botar o arco de casamento aqui, ele vai pôr dentro da água? Ou ele vai sair um pouquinho da água pra pôr ali na beiradinha? Cadê? Eu botei no inventário dele. Aqui. Colocar no mundo. Só por curiosidade. É, ele sai um pouquinho. Isso aqui é mais na beiradinha que dá pra pôr. Que tal o que aí, sabe? Se a gente virasse um pouquinho, por exemplo, olha ali. Dá pra enquadrar assim, pra ficar eles e a lua dentro do arco. Gente, o potencial aqui. Eu não tinha me tocado assim da lua, mas ela é um diferencial aqui que eu não tinha pensado. E depois do casamento pode todo mundo jogar na água. Olha só que lindo. Muito emocionante. Mas assim, nessa área aqui, até se a gente quiser ser mais conceitual, deixa eu pegar de volta o arco, por favor. A gente pode mandar nossos sims. Aqui tem um lugar que eu achei legal também, ó. Aqui. Vão, meus sims. Andem. Opa, o estúdio mandou uma mensagem pra Missy. Eu soube quando vi a Cassilda Pera pela primeira vez. E soube quando vi você. Você tem talento. O estúdio também achou. Você saiu muito bem naquele comercial. Inclusive, ela não completou a inspiração? Completou, viu? Eu tinha esquecido disso já. Ela só tem que receber um prêmio agora e ganhar ouro em um trabalho de programa de TV. Ok, já temos um foco aí pra ela. Aqui eu também achei legal, ó. Coloca no mundo aí, Peter. Ah, não precisava ter sido virado de lado, mas tipo, pra cá, ó. Porque aqui, ó, é um pedacinho de areia bem pequeno, mas aí cria meio que um corredor, assim, que deve passar, assim, bem bonito. E ainda tem essa ponte aqui. Tipo assim, pensa nas fotos de casamento, tá? Aqui nessa ponte. Entendeu? Aqui tem bastante cenário. Mas até aí, tipo, dá pra ser aqui e eles andarem até aí pra tirar foto, entendeu? É tudo mais ou menos o mesmo lugar. Eu ainda acho que aqui é melhor porque tem a vantagem de poder construir mais coisa. Dá pra construir direitinho em todo lugar e depois eles irem pra lá e fazerem alguma coisa. Mas é que enquete no YouTube tem tipo um limite, acho que de cinco itens, então, eu não contei, na verdade, quantos lugares a gente vai hoje. Desculpa, eu não sei. Se não sobrar espaço, eu vou colocar só, tipo, praia de Sulane e aí eu mesmo vou decidir se é melhor ali aqui ou lá, mas acho que lá. Mas é, tem potencial aqui. Eu gosto da ideia, tipo, não que eles tenham, tipo, uma grande ligação com a praia nem nada, mas é legal. Eu venho pela vista mesmo, tentando arrumar um lugar que os meus filhos ainda não foram, só pra gente não repetir lugar de casamento. E aqui é um lugar que eu gosto. Eu gostei, assim, a gente nunca fez nada aqui. E tem uma vista bonita. Tá. Pode pôr de volta no inventário. Vocês podem se beijar aqui se vocês quiserem, sei lá. Por que não? Aqui. O dedo dele tá atravessando ali a cabeça dela. Tá ruim, tá feia, vai ficar feia a foto, assim. Ai, que horror. Olha o que vocês falam comigo. Bom, tá aí. Uma ou duas opções, dependendo de como vê, né, a situação. Vamos pro próximo. Em Brindleton Bay. Isso não é um lote, tá? A gente vai viajar por um lote porque precisa viajar por um lote. Mas não é um lote aqui. Tá, eu vim aqui no lote aleatório, tá? Só pra, só pra vir. Mas o lugar que eu quero, e por que aqui tá tão mais claro? Não sei. É nessa praia. Sim, é outra praia. Vamos manter o clima de praia aqui. Mas precisa que onde... Tá, a gente teria que limpar isso aqui porque esse negócio... Ah, não dá pra limpar isso aqui. Dá pra destruir. Isso aqui, é que isso aqui tá meio feio, né? Mas dá pra tirar. A gente não precisa necessariamente ser tão aqui na ponta também, porque dá pra vir aqui, ó, e fazer isso aqui como se fosse uma passarela. Tipo, passando aqui, aqui, e o arco de casamento fica, tipo, bem aqui. Tão vendo o potencial? Não, lote. Então aqui não vai dar pra construir um monte de coisa, vai ser o casamento de pé, porque não tem muito o que fazer. Mas vocês visualizam, eu visualizo. Eu gosto muito desse lugar aqui. Infelizmente, aqui a água não é tão bonita quanto lá em Sulani, porque não é nadável, eles não trabalhavam muito na água. Isso aqui é só cenário, sabe? Peraí, venham aqui. A gente vai tirar uma foto deles se beijando em todos os lugares que a gente visitava. Aqui, ó, de novo. E ele chegou nível 5 de imaginação, ela dominou a habilidade. Que bom pra ela, que fez isso. O ângulo aqui ficou todo cagado, porque eles não ficaram, tipo, de ladinho. Vocês destruíram a minha foto, gente. Vai ser assim, vai ser... Não vai mostrar muito o mar ali, mas tudo bem. De novo, o dedo dele passando ali pela cabeça dela me incomoda. Por que isso tá acontecendo comigo? Não sei, mas aqui, foto. Mas é, aqui a gente tem a possibilidade, ó, vamos pôr o arco aqui, pra gente visualizar. Por favor, coloca no lado certo, Peter, eu imploro. Ele só coloca do lado errado, é impressionante. Não vai ser assim, vai ser assim o arco, não assim a diagonal. Até que não ficou ruim assim, com as pedras ali no fundo. Tem lá no fundo, o farol, que foi onde eles, a mista ficou grávida. Então assim, olha, sinais. Na verdade, é diferente não, outra diagonal, tipo, aquele, esse lado aqui, pelo menos, tem mais coisa acontecendo ali. Tipo, tem mais coisa no fundo pra preencher. Porque aqui, infelizmente, tipo, a água não tem muita coisa, tipo, é, tipo, isso aqui, ó, são, tipo, três camadas. O céu, a água e a areia. Não tem muita coisa lá no fundo. Mas eu gosto bastante desse cenário. A gente pode pegar aqui e testar ali na passarela. Tem que tomar muito cuidado pra não clicar aqui em casar com a mista sem querer. Ai, ai, que perigo. Se der pra pôr bem aqui, seria bem bom. por favor, coloca do lado certo esse negócio agora. Eu tô pedindo com a educação. Ô caralho. Ele sempre coloca na diagonal, incrível. Ainda assim, vamos imaginar. Se ele conseguiu colocar em cima dessa passarela, então ele consegue colocar ali. Vai levar umas tentativas, mas dá. E aí, tipo assim, sei lá, já tem, a decoração já é natural aqui, ó. Já tem uma passarela, já tem umas cercas, assim, pra definir bem onde a mistura ia passar. E aí ele estaria esperando lá. E as pessoas estariam aqui fora, assistindo. Ah, e eu consigo visualizar. E aqui, na verdade, já tem uma área ótima. Eu não preciso parar pra pensar nisso, mas aqui já tem uma área ótima pra ser onde coloca o bolo. E tem um lugar pra cozinhar, tem um banheiro. Caralho, na verdade, esse lugar aqui é muito bom. Eu não tinha me tocado disso, mas aqui tem tudo que a gente precisa. Putz, esse lugar vai deixar uma vantagem muito maior do que eu tava pensando na minha cabeça. Eu não tinha pensado nessa área aqui, mas ela tem todas as necessidades. Tipo assim, ninguém vai começar a ter o problema com as necessidades ali no meio do casamento, porque tem lugar pra tudo. Tem lugar pra sentar, tem lugar pra comer, tem lugar pra cozinhar, tem banheiro. Tipo, porra, esse lugar aqui é bem mais comunitário do que ele parecer, na verdade. Tem também aqui esse pier, mas eu não acho que vai ser muito bonito. daria pra se casar aqui, mas aí as pessoas não tem muito espaço pras outras pessoas ficarem assistindo, elas vão ter que ficar lá no fundo, ou ali, sei lá, aqui eu não acho tão legal. Talvez pra umas fotos, mas o casamento em si não. Mas ok, esse é outro lugar, pega o arco de casamento, por favor, cadê? Aqui, pega, não esquece. Se ficar pra trás, acho que volta pro inventário dele automaticamente, mas eu não tenho certeza. Mas é, pra ser sincero, super, super conveniente esse lugar, mais do que eu esperava, mais do que eu tinha planejado. E na verdade, a gente fica perto de um spa, então, sei lá, quem sabe antes do casamento, eles vêm pro spa, pra dar uma relaxada, porque um dia é de nervosismo. Acho que eu fiz isso com o Ian e com a Daisy. Eles passaram um tempinho no spa antes. Sei lá, é uma possibilidade. E vamos para o próximo lugar, porque esse aqui, já vimos. Tem um lugar aqui que eu quero dar, tipo, uma menção honrosa, que eu não vou fazer, que é perto aqui. Eu vou até lá pra ver o lugar, por que não, né? Só pra mostrar, mas eu não vou por como opção, por motivos que eu vou explicar. Então, é aqui, ó, e já tem um arco de casamento aqui, inclusive. A gente já teve um casamento aqui, esse foi o negócio, foi com o do Lucas. E eu pensei, bom, não foi um dos nossos sims, então, por ser um lugar bonito, acho que é uma opção, né? Só que eu fiquei pensando, que eu acho que eu gosto mais dos outros. São lugares que, pelo menos, a gente nunca fez mesmo, é mais original. E aqui, sinceramente, essa vista aqui, eu não sei, eu não sinto que é muito romântico, assim, esse tanto de barco aqui do lado. Parando pra pensar bem, eu não sei, sabe? o resto da vista até aqui é ok, tem o salão inteiro aqui, né? Mas, por ser um lugar que a gente já veio, e sinceramente, eu tenho essas dúvidas, e tem outros que eu gosto mais, eu pensei, pô, por que eu vou pôr na enquete, um que eu gosto menos? Eu vou pôr os que eu tô indeciso mesmo, né? Então, é, esse aqui, talvez o outro sim nosso, acabe fazendo alguma coisa aqui. Mas, isso aqui é uma menção honrosa, tá bom? Próximo lugar, nossa, o clima tá meio ruim, aqui tá nublado, mas seriam os penhascos aqui de Windenburg. Pra ser sincero, eu me arrependo que eu não usei esse lugar pro Ian e pra Daisy, porque esse é o lugar, era o lugar deles, entendeu? Fazia muito sentido ser aqui. Eu não pensei nisso na época. Então, assim, não tem uma ligação tão forte com o Peter e a Misty, pra ser sincero. Mas como é um lugar bonito que a gente ainda não usou, eu gosto desse lugar. A gente poderia tranquilamente colocar, tipo, o arco de casamento aqui, e olha a vista. Tá nublado, nublado realmente estraga o clima, mas tem que imaginar isso num clima bonito. Aqui é um lugar legal, ali não tem uma fogueira, eu não sei se, bom, por que não? Aqui, tem essa vista aqui também. Na real, o sol fica muito bonito no nublado, quer dizer, não tá bonito, mas, tipo, olha aqui o nível, a beleza, assim, da natureza aqui. Nossa, gostei, na verdade, mais do que eu esperava desse clima, na verdade. tem uma piscina, assim, isso aqui não, é meio que pra depois do casamento, tipo, vamos pular a piscina, sei lá. Mas é, tipo, eu gosto dessa vista, eu gosto dos penhascos no geral. Mesmo que o Peter e a Misha não tenham tanto uma ligação com o lugar, quem sabe, meio que, tipo assim, pra honrar os pais, porque faz sentido, porque é uma ligação com eles, eu não sei. Peraí, gente, vocês não podem andar mais perto do penhasco? Ah, tá. Peter, coloca o coisa aqui. Olha, colocou no lugar certo, finalmente. É um beijo. A gente, o beijo só pra gente, porra, nessa posição, tá, tudo bem. Cadê o sol? Foi embora o sol, e ela cagou toda, tudo, era o sol que deixava bonito. Tem que ser num área específica, mas, tipo, aqui, seria essa vista. Bonito. De novo, isso aqui, é, isso aqui é um lote. É, daria pra pôr coisa aqui, pra pôr o bolo, tem lugar pra sentar aqui. Dá. Aqui dá pra pôr coisas, que forem necessárias. Tem a fogueira, eu gosto das fogueiras aqui também. As pessoas ficariam aqui em volta. Definitivamente, eu gosto desse lugar, entendeu? Então, estará na enquete, porque vejo potencial, tanto aqui, quanto mais ali, pro lado da fogueira. O importante é que a vista é essa daqui, basicamente, só que, um clima mais bonito, né, gente? Eu não vou deixar isso aqui tá nublado, pelo amor de Deus. Provavelmente aqui, o casamento seria, mais ou menos, no finalzinho da tarde, pra gente ter o sol ali. Aquela vista que a gente tava tendo, só que, em vez de tá tudo nublado, estaria, tipo, um solzão, um sol mais forte, assim, aí, nossa, lindo. O horário é tudo, depois eu vou ver os horários, entendeu? Que fica mais bonito no lugar que ganhar na enquete. Mas é, esse aqui seria mais um lugar. Próximo. Ai, gente, peraí, tem mais uma mansão honrosa. Peraí, deixa eu vir aqui. É nessa mansão vão assombro. De novo, clima nublado, caga um pouco o cenário. Mas aqui é um lugar muito bonito, ele tem um arco de casamento aqui, com uma bela vista. Aqui foi o casamento da Emília, então, nenhum dos nossos cins principais usou esse lote ainda, mas por ser um lote repetido, por mais ser bonito, de novo, tô mencionando aqui, porque talvez eu faça, tipo assim, o Peter tem três irmãos, quem sabe onde eles vão se casar. Pode ser um desses lotes que foi mais repetido, sabe? Mas aqui é muito bonito, tipo assim, isso aqui eu acho que talvez seja o lote mais feito pra casamento do jogo inteiro. Tem uns lugares que tem arco de casamento, mas isso aqui foi feito, parece que foi feito pra isso. Todo esse espaço aqui pra ter gente assistindo, um piano pra ter alguém tocando música, além de todo esse cenário absurdamente bonito, e aí depois tu pode subir aqui, e aqui tu pode colocar, tipo, tu pode entrar nessa mansão, que é meio que um museu, mas tu pode, aqui fora tem todo esse espaço aqui que é um lugar pra construir, então tu pode colocar, tipo, vários objetos, tipo, mesa com bolo, coisa de comida, tem bastante espaço. Então é um lugar muito bom pra isso, na verdade. Só não vou usar porque a gente já usou uma vez, e eu quero originalidade. Mas é uma dica aqui pra vocês, É um lugar com muito potencial. Recomendo. Pra finalizar, a gente vai vir aqui nesse lote meio do nada. Bom nome pra um lote. Que que é o negócio desse lote? O lote em si é um grande quadrado vazio, mas não é aqui. É perto do lote, olha isso aqui, ó. Descendo aqui, é um morrinho, tu tem essa praiazinha aqui, ó. Ignorem o clima nublado, tá? Mas aqui tem potencial, peraí, vem uma pra cá já, pra gente poder botar o arco e tirar fotinho, pra gente ver o ângulo. Aqui, olha, o Peter tá aprendendo a colocar no lugar certo os arcos. Peraí, se beijem. Só pra gente ter a imagem aqui. Mas é, tipo, aqui na verdade tem um clima meio apocalíptico por causa do clima dublado, tipo, parece que é o último beijo antes deles morrerem. Já vir um tornado e matar ele, sei lá. Mas aqui, tipo, desse ângulo aqui, por exemplo, tem as pedras ali. Aqui é só água, basicamente. E ali, a gente consegue ver um pouquinho de um, de um, Pierre? Chamaria de Pierre? Não sei. Que também é um lugar bonito pra foto. De novo, não vou pôr o arco aqui porque onde é que as pessoas vão assistir o casamento? Daqui? Tipo, de longe? Mas é, dá pra tirar fotos aqui também. Também fica bonito. E aí, como é perto desse lote aqui que é vazio, é aqui o lote? Acho que é. Dá pra construir. Tipo assim, aqui poderia ser o lugar com cadeira e espaço pros convidados. E aí, eles descem aqui, fazem um casamento, todo mundo volta pra cá. E aí, aqui a gente faz coisinha pra eles de casamento, basicamente. Vira potencial. Eu gostei desse lugar. E aqui tem essa fogueira também. Eu gosto dessa fogueira porque tu pode... Ela faz muito fogo e dá pra dançar em volta e tem umas coisinhas românticas aqui na fogueira também que eu gosto. E aqui a água também tem essas ondinhas, assim, que aparece de vez em quando. Cadê? Ali, ó. Que também deixa bonito, assim, dá um movimento no fundo. O problema que eu tenho com esse lote aqui é só que... É legal, tipo, assim, no meio do nada, na natureza. Só que aí tu tá em duas casas gigantes aqui em volta e quebra o clima. Tipo assim, isso aqui não é uma ilha deserta porque... Simplesmente é uma ilha deserta. Isso aqui é uma ilha deserta porque a gente rica comprou e tem essas casas aqui. Então quebra um clima quando tu olha aqui em volta e percebe, tipo, ah, bom, entendi. Então assim, teria que... Quebraria um pouquinho o clima pra mim, mas a gente poderia tentar deixar a câmera pertinho aqui pra gente não ver as outras casas, não vejo nada, não tem nada aqui. Imagina, a gente fica olhando assim a câmera bem fechada. Mas essa é a nossa última opção, entendeu? Acho que fechou cinco, não fechou? Os dois lá de Sulane, que a gente pode tratar como separados, já que são perto, mas são lugares diferentes. Tem a praia de Bruneton Bay, que eu acho que eu vou fazer no finalzinho daquela passarela lá porque eu acho mais bonito. Não tão perto da água. Os penhascos e aqui nessa praiazinha. É, fechou cinco. Eu acho que é cinco mesmo o máximo que dá pra pôr no YouTube. Se for quatro, daí os dois de Sulane eu vou pôr num item só e aí depois eu decido. Bom, manda meus filhos de volta pra casa porque se a gente ficar muito tempo num lugar vai começar a parecer que esse é o lugar do casamento, entendeu? Tem que ser imparcial. Todos a gente passa rapidinho. Não vou mandar eles passarem o tempo aqui. Volta pra casa que daí todos os lugares tiveram o mesmo tempo pra aparecer. Que foi pouco tempo, na verdade. Foi rapidinho. Só pra gente ver mesmo. Nossinhos voltaram dez e meia da noite até que a hora é horrível. E eu já vou mandar direto dormirem porque assim, gente, deu. Deu. Não vou cuidar de ninguém não, nossa desgraça. As bebês já conseguem se cuidar sozinhas, sabe? Isso é muito emocionante porque faz eleitar a minha vida. Então é, os dois podem enxergar e dormir. Eles devem estar cansados, eles não daram muito. Faz sentido. Apesar de que a minha câmera andou muito mais, tá? Só queria dizer. Mas é, terminamos nossas visitas assim que a gente vai estar na aba da comunidade, tá? Pra vocês votarem. E é importante esse voto, estar só dizendo porque é onde os nossos índios vão se casar. Então quero assim, pensem com carinho e decidam. Espero que não empate porque eu não vou saber desempatar, eu acho. Só posso torcer que algum lugar vença. Acho que sim. Normalmente um vence. Não costumo não empate não. Mas é. O poder está com vocês agora. Se esse vídeo sair e eu não tiver botado essa enquete, por favor, comentem porque eu não ando esquecendo mais, mas vai que eu esqueço, né? De pôr. Porque eu tenho que meio que botar ela lá. Mas acho que vai estar. É pra estar lá na aba da comunidade. Daí vocês votam. Lembrando os lugares. Lá em Sulani tem um lugar dentro do lote. Tem aquele outro lugar fora do lote. Em Brilhantum Bay tem a praia de Brilhantum Bay. Em Windenburg a gente tem os penhascos e a gente também tem aquela praiazinha naquela ilha meio isolada. Então é. É isso. Além da enquete, semana que vem vamos ter uma coisa um pouquinho diferente em vez de só um episódio normal. O episódio 300 a coisa especial vai ser casamento. Né? Tinha uma outra coisa especial que eu queria fazer também. Mas que eu acho que não ia dar muito certo fazer junto com o casamento. Então eu deixei pro episódio 299. Um antes, entendeu? Que é no próximo domingo não vamos ter um episódio normal. Porque a gente vai ter uma vai ser ao vivo. Live. Misty, não. não, 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 não. Eu tava em negação. Agora, nos nos últimos minutos, segundos do episódio. Segura, gente. Vai ser ao vivo. Tá? Vou dar mais detalhes durante a semana. Dependendo do que ganhar em que a gente vai construir o negócio de casamento. Vamos escolher a roupa deles de casamento. E vamos jogar um pouco também, tipo, porque não vai levar toda a live só isso. Então a gente vai jogar um pouco e vai ser ao vivo. E se vocês quiserem que eu faça alguma coisa, eu faça alguma coisa diferente. se tiverem perguntas sobre o que que eu vou fazer mais tarde, assim, na série, vocês podem perguntar. Vai ser um episódio ao vivo de, tipo, umas três horas que eu tenho normalmente que eu faço live por aí. Mas, porra, é, então, quando apareceu a interação de vomitar, eu fiquei em negação. Eu pensei, eu não vou, eu não vou olhar isso, não. Pois a Misty tá grávida. Impossi... Gente, eles não tentaram ter um bebê. Isso foi de uma boa normal. A porcentagem tá configurada no meu jogo pra isso poder acontecer por acidente. É 5%. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu deixo 5% de brincadeirinha, porque, tipo, nunca vai acontecer, né? Só 5% de chance. Pois acabou de acontecer e ela vai contar pra ele. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu tô sentindo tanto ódio. Aqui, ó. Ai, que lindo, né? Eu não acredito. Eu não posso ter mais um. Mais um não. Eu disse pra mim mesmo. Meus sims não vão mais ter 4 filhos, entendeu? Nunca mais. Pois engravida de novo e agora vão ter 3. Eu me sou ensinada a ser outros gêmeos. Não. Aí eu boto pra adoção. Não. Me recuso. Isso não pode acontecer. Pera, ela tá mandando ele sentar aqui pra contar pra ele. É mesmo? Ela literalmente disse, peraí, senta aí. sem ter que ter uma notícia. A cara do Peter sou eu. Ah, ele tava mais triste antes. A cara dele, tipo, desespero. Ai, meu Deus. Não, Brasil. Brasil, não. Meus planos não eram esses. Não pode ser. O plot twist. A maior reviravolta do século. Eu não acredito. Eu simplesmente não acredito. Eu não... Eu não acredito. Eu só... Eu só não acredito. Bom. Surpresa. Quando que isso aconteceu? É a minha dúvida. Eu não lembro quando foi a última vez. Quando que isso aconteceu? Eu não lembro quando uma deles foi a última vez. Tipo, há quanto tempo isso tá acontecendo? Que eu não lembro. Eu vou ter que ir atrás. Eu vou ter que descobrir porque eu não sei mesmo. Eu não me toquei disso antes. pera. No último episódio. No armário. Da boate. Enquanto o Andrew tava tentando paquinar a vizinha aqui. Ele falou que eu vou fazer o bobo no armário. Eu não acredito. Foi lá. Foi naquele momento. Foi ali que minha vida acabou. Meu Deus, é. Com certeza. Não é possível. Eu não acredito. Cara, esse foi o maior plot twist da minha vida jogando esse jogo. Em choque. Absolutamente em choque. Por que tem dois pratos aqui? Michi. Dá comida pro cachorro. Michi. Ela vai se casar grávida. Eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Com ela. Com ele. Com eles. Com nós. Bom. Vamos terminar isso logo antes que mais alguma coisa aconteça? Porque, Jesus. Controle da minha vida não tem mais. Chega, né? Acho que tá bom. Deixa eu ver se eu entendi o que aconteceu. Tudo que estava acontecendo. Temos uma enquete pra definir onde eles vão se casar. Uma live. Semana que vem. Logo depois desse episódio especial lá que vai ter o casamento. E agora a Michi tá grávida de novo. Jesus Cristo. Eu, eu. Eu não sei. Como isso aconteceu na minha vida. Como eu cheguei nesse ponto. Vamos acabar logo? Sério. Deu? Chega? Espero que vocês tenham gostado. Quem não ficou até o final vai ficar bem confuso. Espero que todos tenham ficado. Porque olha. quanta coisa aconteceu aqui nos últimos minutos. Bastante coisa. Então, assim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau. Tchau. Tchau.